Este aviso é para todos os jogadores do CS. Se você quer jogar como um Pro Player, essa é a sua chance. Todos os mouses Zowie tiveram queda de preço. E você ainda pode vir testar aqui na loja para descobrir o modelo perfeito para a sua pegada. Acesse agora o site da Rockets e escolha o seu Zowie. Acertar aquele HS nunca ficou tão fácil. Salve rapaziada, mano, começando mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez um vídeozinho um pouco diferente, um vlogzão, né não? Estou aqui na loja da Rockets aqui em São Paulo dessa vez. Hoje, como vocês sabem que eu sou paulista, sou aqui da região e a gente tem um QG aqui na Rockets São Paulo. Esse QG é onde a gente faz as nossas edições, os nossos trabalhos de desenho do Belmont lá, o Felipe faz programação. Então é onde a gente trabalha aqui no QG da Rockets, né? E o Rafa, ele é um cara que trabalha numa mesa, ele precisa de vários monitores, e tal, ele trabalha numa mesa de escritório muito, muito, muito ruim, tá ligado? E todo mundo que trabalha lá, o Felipe, o Belmont, tem uma mesa DT3 muito louca, iluminada e tal. E o Rafa queria uma mesa dessa e ele não tem uma mesa dessa. E a galera fica fazendo inveja para ele, ele fica mó triste por ele não ter a mesa. E aí, a DT3 mandou uma mesa nova para a gente aqui na Rockets, tá ligado? Se liga só, eles mandaram essa mesa aqui, que ela é nova, eu nunca via um modelo diferente. Eu não sei como que é essa mesa exatamente. Eu sei que é diferente dos modelos que a gente já tem, tá ligado? E tem uma cadeira também que é um modelo RGB bem legal. Eu já testei lá em Curitiba uma dessas, se você não viu o vídeo ainda, vai ver, demorou? E, mano, o que eu queria fazer? Eu queria avisar o Rafa que chegou uma mesa diferente para ele, melhor ainda do que a que os caras têm lá, tá ligado? O Felipe, o Belmont. Então eu vou pro QG agora, tô saindo aqui da Rockets e vou pro QG, que é aqui pertinho. E aí eu vou conversar com o Rafa e avisar ele que tem um presente para ele e a gente vai vir buscar aqui na Rockets de São Paulo, demorou? Então vamos lá agora e vamos avisar o Rafa. Eu acho que ele vai curtir. Vamos que vamos. E aí galera, cheguei aqui no QG. Aí Rafa, sal, suavidade, olha os caras aqui trabalhando. E aí, viu? Como que tá aí? Tá editando o vídeo de ontem? Tá, tá, tá quase pronto. Tá quase pronto? 10. E aí? E aí? Suavidade? E a Joana, tá ali trabalhando? A Joana, galera, pra quem não sabe quem é a Joana, é a Impressora 3D. Quem vê os histories tá ligado porque o nome dela é Joana. Então se você não vê, já vai lá no Instagram ver. E aí, ô, bem legal essa sua mesa, hein, mano? Cabe bastante coisa nela, muito interessante, muito da hora. E Rafa, moleque, você é o aço desse vídeo hoje. Toca aí, toca aí. Porque, mano, tem um presente pra você. Presente? Presente? Eu já te dei algum presente alguma vez na vida? Em 3 anos não. Em 3 anos não te dei nada. Lá na loja. Não vou te falar o que é, não vou te falar o que é. Você vai ter que ir lá comigo buscar, é muito pesado. Eu não consegui trazer sozinho, eu preciso da sua ajuda. Você tá editando o vídeo de ontem, né? Esse cara aqui é da hora, gente boa ele. Cansado. 3 anos aí, na mesma cara. É, é a vida, né, moleque? É a vida. Só que agora para um pouquinho de editar, dá tempo de parar um pouquinho? É pro seu bem, é melhor pra você, você vai curtir muito. Só que agora você precisa ir lá comigo, lá na roca, ali na roca, aqui embaixo, aqui embaixo. E você tem que ir lá me ajudar a trazer isso. Vamos lá? Presentaço. Nunca dei nada pro Rafa de presente. Primeiro presente que o Rafa vai ganhar de mim. Vamos montar juntos, só parar. Montar não, não. Foi sem querer que eu falei isso. Não era montar nada, não. Vamos que vamos. Vem, chega, chega, chega. Vamos lá, Rafa. Chega aí. O que você imagina o que é? Você tem ideia do que pode ser? Não faz nem ideia? Olha ali, olha ali aquela paradinha ali. Fiquei chorar, né? Uma mesa? É uma mesa, moleque. Você queria tanto numa mesa aí, ó. Essa aí é que você for lá pra você não ser no QG, pra você trabalhar mais e mais eficiente. É bom, moleque. Beijo, olha, você é novo, é um modelo novo. Eu não vi também, Rafa. Eu não vi ela, não sei como que é. Eu sei que ela é um modelo novo, tá ligado? Eles me falaram. E aí a gente vai montar lá pra você. Na verdade, na verdade, a gente vai montar não. Você vai montar. Porque não é a melhor coisa de eu dar um presente e eu desembrulhar. Poxa, mas dá o doce completo, caramba. Eu tô dando, você não precisa montar ele. Não, você sabe, eu já falei com você. Eu tô há três anos ainda de você montar a mesa, o computador. Pergunta se eu sei. Eu não sei, mano. Mas, mano, a parada você vai aprendendo conforme o vídeo. Eu já montei um, você viu o vídeo de eu montando. Eu não sei a diferença de chave de Philips pra chave de fenda, certo? É fácil, vem a chave certa aqui. Você tem duas chaves que vem aqui. Uma delas é Philips, outra é Alien. Mas, é, tem que ter mais uma, é mais uma. É, as duas. E não tem, é padrão. Onde a chave encaixar, você parafusa, tá ligado? É isso. Essa cadeia é diferente aqui, né? É diferente, ela é diferente, é diferente. O Belmont montou o PC, você vai montar mesmo. É, o Belmont montou o PC. O Belmont montou o PC, você vai montar mesmo. Mas eu não sei, eu não sei, eu não sei. É júlio, eu não sei. Você não vai me ajudar em nada? Não, não. Eu não vou desembrulhar o presente. Toma um cafezinho de manhã, vai vai ser cedo. Eu vou tomar um cafezinho enquanto você monta. Eu vou tentar. Você vai tentar, você vai conseguir. Seja, seja, seja forte, mano. Agora vamos ver, vamos levar pra lá. O Rafa, eu vou ajudar ele. E ajuda lá a levar, eu vou ajudar. E aí ele vai montar a cadeira lá no QG, moleque. Vamos que vamos. Cadeira ou a mesa? Mesa. Mesa. Falei errado. Falei errado. Uma mesa não, mano. Quero ver quem vai falar mal do Rafa agora aí, ó. Vai zoando a mesa que ele tinha. Vai vendo. Aí ele logo veio com essa mesa aqui, ó. Mas calma, é o modelo novo essa? Essa é a nova, moleque. Por que a dele é a modelo nova e a minha não? É, porque você ficou zoando ele. Aí eu vim com essa aqui, ó. Aí depois da espera, olha a mesa que ele tem agora, moleque. Mas eu acho que depois que ele terminar, vai ficar muito mais legal no lugar dessa mesa dele aqui de escritório, que não é legal não. Mas olha essa mesa aqui, moleque. Pode começar, Rafa? O pessoal que pegar, se tiver lidado com estilete, essa tem pra ajudar em uma coisa. Ah, você não tá falando isso. É sorte e ataque. É sorte e quebrou a câmera, moleque. É arte e ataque. É arte e ataque. Galera, terminei a montagem aqui Terminou, caramba, terminou Ele não ia meter esse take, ele não ia meter esse take não Terminou, terminou Ele teve a moral de falar que ele terminou A mesa é louca, mas quem fez foi a gente Eu, Kauri e estagiário Estagiário participou também Não, eu tive papel fundamental Não, passa essa câmera bagada, teve papel fundamental Ele não fez nada, só pegou a câmera Ele só desembalou, galera E teve a moral de falar que foi ele, tá ligado Desembalou tudo e falou, não, eu que fiz, não foi Eu fui ajudar porque ele tava levando há muito tempo Então eu, o Kaurizão, veio lá da loja pra ajudar a gente Estagiário tirou a mão da câmera e falou Mano, vou ajudar também E olha aí, finalizamos a mesa Só que agora o Rafa vai ter que trabalhar O Rafa vai ter que trabalhar, agora é a sua vez Você vai ter que pegar as imagens dessa mesa As melhores imagens Antes de eu montar todo o meu set up É, boa, bora Mas aí é você, aí, aí não vem não Aí você sabe fazer Vamos testar o RGB É, vamos testar o RGB Que a mesa tem RGB, tem que ligar no USB E agora é com o Rafa, moleque Agora eu vou dar uma descansada Que mano, cansou A gente não leu o manual Montou e desmontou três vezes Mas o Rafa falou que essa parte ia cortar É nóis Vamos que vamos Montar a mesa aqui E vamos ver como fica o set up do Rafa Na mesa RGB Void da DT3 E aí Rafa, curtiu sua mesa no fim? Louca, louca Celo Olha aqui o apoião E tem o suor meu Que eu coloquei aqui Ah não, essa parte você corta Não tem nada não Galera, enfim, tudo finalizado Mano, agora a máquina do Rafa Está numa nova mesa Todo o set up dele Ele vai poder editar muito melhor Ele não montou Não montou Eu tô suando ainda Ah, tá suando Eu cansei, velho Eu cansei Você não cansou Você nem montou Não ajudou Não ajudou Pegou a luvinha Pôs a luvinha E não montou E não montou a mesa Mas se liga como que ficou A mesa dele, mano Olha essa mesa, velho Se liga Toda a Cosmic Storm Ali, ó A máquina Cosmic Storm Mousepad E olha a mesa dele, mano Com apoio aqui, ó Em ascovado Os monitorzão Do lado dos equipes, ó Então aqui os equipamentos Pá, tem o carregado E carregando as baterias Ele já pega Põe na câmera Já usa a câmera Pá E mano, essa é a estação De edição Do Rafa Outro nível Muito louco Essa ficou Outro nível Essa referência aí É, tô ligado Quem que é, hein Salve pra vocês, mano Que pegaram a referência aí É nóis Tamo junto Aí, moleque Pega só Esse setup E olha só A mesa É iluminada, mano A lateral da mesa Tem o LED inteiro aqui Tem LED aqui também Tem um botão Pra você alterar A cor do LED O efeito e tal E ela fica passando ali Essa aqui Ficou louco, hein De verdade Ficou louco É nóis Tamo junto E se liga Aqui é a estação De programação Do Fê agora Agora é a estação Do Rafa Foi pro Fê Tá vendo Recebeu um downgrade Recebeu um downgrade Recebeu um downgrade, mano E os moleque Estavam aqui, ó Com as mesas DT3 O primeiro modelo Das mesas DT3 Aqui tudo 10 O Bill Ele na edição Aqui também, moleque Essa mesa também é legal Mas não se compara Com a do Rafa A do Belmonte Também tá aqui, ó A mesa do Belmonte É uma zona, mano Ó, se liga Olha essa mesa, mano Olha a mesa do Belmonte Que bagunça, mano Mas a do Rafa Ficou muito, muito Da hora Foi da hora É nóis, Rafa É, a DT3 Põe um presente Lá pro Rafa É o presente Fala com eu Fala com eu Fala com eu É nóis Tamo junto Valeu Galera Galera, vamos sinalizar Esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Desse presente Que o Rafa ganhou No setup dele Se vocês curtiram Deixa o like aí embaixo Comenta Próximos vídeos Que a gente pode fazer E é nóis, mano Um abraço E valeu E valeu Legenda Adriana Zanotto